Passos da noite a ronter do dia Quando o show viram marchando a par Batem à porta da hospedaria Se for o vento mandam entrar Vejo uma espada de sombras guia Se for o vento que vem a sair Quem está lá fora traz companhia Botas cardadas levantam pó Banho de longe, sem luz nem guia Sou estrangeiro, não sou ninguém Na flor queimada, na cinza fria Nunca se passa uma noite bem Foge estrangeiro da morte escura Pega nas armas, vem batalhar E enquanto a lua não se habitua Dorme ao relento até eu voltar Há muito tempo que eu te não via Um anjo negro me vem tentar Batem à porta da hospedaria É aqui mesmo que eu vou ficar É aqui mesmo que eu vou ficar É aqui mesmo que eu vou ficar É aqui mesmo que eu vou ficar